E quem diria que nós chegaria nesse patamar Pra te amar hoje tá difícil Porque o meu ofício é me pratear Platinar, meu primeiro disco Sem correr o risco de que eu vá falhar 4-0 a cada vez que eu pisco Esses beijos eu risco, deixam trabalhar Sinto a metacultura, como eu amo essa cultura, grita hippie, hippie Sinto a metacultura, como eu amo essa cultura, grita hippie, hippie Rima sabe né meu mano que eu vou te batendo, roda e me fedendo Tá ligado mano que eu vou te batendo na fita, cê sabe eu tô me aquecendo Pô, tá ligado mano que eu vou te olhando agora e eu não tô de lombra Olha que ali é um jutsu clone da sombra Pô, só que meu mano fazendo freestyle que eu não me esbarrou Esse é o Paul, é o Paul Walker que engordou e não conseguiu entrar no carro Pô, ei, tá ligado né meu mano, peço meu mano não é relativo Você pode ser o Paul, eu que vou te expulsar lá do aplicativo Ei, tá ligado né meu mano, sabe né meu mano que você é loque Você pode ser o Paul, só que você só roda no Galaxy Pocket Mata ele Paul! Gera bumbu alto! Wow, 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 wow Assim, 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 assim Instale mano, sabe que você aqui é derrotado Porque, tá ligado camarada, nessa pegada você se fodeu Hoje você vai apanhar na ODA igual você apanhou no museu Oh, ooooh, vamos lá! Barulho para o Brasil, madou ¡Mike! Ooooooh! Ooooooh! Caralho, tava tudo legal até você vinha gritar na minha orelha Tá ligado? Eu tenho que medir velho, eu tenho que medir o que a galera tá querendo passar pra mim aqui Aí chega um cara, grita assim, ó, na sua orelha, você já perdeu a percepção, velho. Porra! Porra! Vamos lá. Barulho para as rimas do... Mike! Paul! 1 a 0 Paul, certo, terminou com essa. Brincadeira essa parte, irmãozão. É nóis, cara. Mike, vai! Vai, vai, vai! Wow, 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 wow. Tá ligado, camarada? Nessa rima você merecia que é tomar uns murros. Pois não é júdice o clã que dá sobra. Pois eu sou quebrada, eu sou da vira do charuto. Então cê não pega. Pois na rima você nada agrega. Fazendo freestyle. Tá ligado que a rima aqui não é questão de rédea, por quê? Tá ligado, camarada? Nessa fita aqui eu faço free. Esses nem te tortuam. Entrada pro capão em outra caixa que vai comigo. Tá ligado, camarada? Eu vou chegar e vou te gastar. Vou fazendo uma rima muito boa. Sabe que aqui você não vai passar. Por quê? Tá ligado, camarada? Esse que é a sessão do improvisado. Essa orelha de bisteca é de tanto fazer aniversário? E ae, Mike! Vem! Oh! 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 Agora aqui é referente Tá vendo como ele é gordo Tudo que ele olha ele vê uma comida diferente Cê tá ligado que é paga de pá Verso cê sabe essa que é ativa Na minha frente tá o Faustão Ele trouxe até o tiro limpa Tá ligado né meu mano Verso agora é strike Porra cê não rima nada Quanto que você pagou pro Salvador e pro Big Mike Ei mano sabe Verso cê não rima bem Tá ligado mano que eu vou te batendo agora Nesse verso agora cê não convém Mano você fala lá muita merda aí Essa aqui é a demanda Mano você pode ser gordo meu mano Cê parece o Pou lá do Kung Fu Panda Ei mano Essa aqui é a levada Você entrou com o chifo no quartinho mano Só pra levar uma dedada Terceiro 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 Vai Cara é o cover do tiro limpa mesmo parça Que começa O Pou vai começar Quem quer terceiro round muito louco Coloca a mão pro alto Todo mundo Geral Vai 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 Um Dois Um Dois Três Vai Tá ligado Tá ligado Camaraza nessa pegada Sabe que você aqui rima não é muito feio Cê me chamou de podo Kung Fu Panda Só porque eu sou dragão guerreiro Então Cê tem que entender Tá ligado que você tem uma orelha de Itaiptova Só porque você gosta da cobra Tá ligado Tá ligado né meu marão que eu vou rimar no perante a levada Não se denomina e entrega um guerreiro Só porque cê pega as mais feia da quebrada Pô Vou fazer um verso agora é inovador Você é gordo igual um planeta em cima do um bigalinha do Equador Tá ligado camarada nessa pegada eu tenho que persistir Seu trouxa não existe mulher feia Existe mulher que não conhece a GQT moro Ô seu trouxa Tá ligado que você aqui se fode Põe na batalha Cê tá ligado que bateria de bom Aqui cê entra em choque Tá ligado mano que eu vou te batendo nessa fita agora Consome Não existe mulher feia que usa produtos GQT Só porque as minas da sua quebrada não usam nem produtos Ivone Ei Elas não tem dinheiro Sabe no verso agora eu sou verdadeiro Na moral esse que é o delay Elas não tem dinheiro pra comprar o produto da Mary Kay E você tem a ver alguma coisa com isso Oi meu camarada Por isso no freestyle você é aqui mano Só que cê toma rajada Porque cê tá ligado camarada Nessa pegada sabe que aqui eu chego na fé Diferente de qualquer coisa meu parça Mulher não é objeto Nem rimou Na moral tio essa que é a rinha Não existe gordo que é feio Existe gordo que não conhece o parcel da feirinha Ei Na moral mano agora eu represento o bicho Vai comer o parcel e para de comer O merda do lixo Tá ligado nessa pegada sabe que você não é Insano Só porque cê tem essa Esse beiço de flango Então cê tá ligado que aqui é essa que é a demanda Pois se eu como um passeio é que o meu dinheiro ainda peço um caldo de cana Tá ligado mano o verso que não incendeio E se eu como churrasco é porque eu mandei alguém te fatiar no meio Aê Tá ligado meu mano a rima é verdadeira É sério você é gordinho porquinho Cê parece até o mascote no Palmeiras Palmas pra essa batalha família Vamos lá Não existe moleque nenhum Não existe moleque nem Existe moleque nem Eu fiz moleque Báram para as rimas Do Pô Na Mark 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 Que próxima fase e palmas para o包 Família Arrubacompilation Dá uma atenção Não existe Mulher Esse meu filho só me dá o Aê Mano Dá uma atenção pro pai